O processo do teatro começou lá no começo do ano e foi uma coisa bem legal que a gente ficou super em conjunto e foi uma experiência de outro mundo e agora no dia a gente ficou mais junto ainda porque parece que a gente esqueceu todos os problemas. Quando você entra no teatro você lembra de tudo que você já viveu, assim, é muito bom. E eu confesso que eu chorei no final, assim, eu fiquei muito emocionada porque eu vi o esforço, o trabalho delas, a união do grupo. Estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. É algo que a gente não imagina que os nossos filhos têm dentro de si e vendo ela ali, contracenando com outros alunos, com todos os amigos e tendo toda essa desenvoltura realmente é algo que ela aprendeu aqui dentro e não em outro lugar. Obrigado.